Aí você tá no banheiro, bem tranquilo Quando olha quem tá lá dentro Olha que legal Ei, vai pra lá, vai não Não faz isso aí Eu quero aquela pula, esconde em mim Ah, tão bonitinho Olha mamãe, que linda que eu achei Não, 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 não Como que você sabe diferenciar se macho ou fêmea É muito simples Arranzinha E os três machos Tavam posados em um pé Pelo Pelo de que rapaz Cadê, cadê pula Eu quero Cadê, cadê Aqui, Caio Olha, Caio Olha, Caio Olha, Caio Olha, Caio, a rasinha Ai, sou mãe da praga, sai aí Vai me derrubar Tem medo, olha Ele bateu mesmo, eu deixo mais Vai, vai, vai Vem ver, vem ver É só pra ver, olhar É só pra olhar É um sapo isso aí, né Olha, rapaz Vai, deixa ele ver Deixa ele ver Jack Eu vou perder o medo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.